Da forma como veio da Câmara, sim, porque existe uma série de setores que ficaram prejudicados. Há primeiro um aspecto negativo da quebra de contratos. Inúmeros setores da economia fizeram seu planejamento financeiro dentro de determinada regra. Essa regra, de repente, é mudada pelo próprio governo. Então, o que nós queremos, em primeiro lugar, é que haja isonomia na proposta e que setor A, B ou C não tenha favorecimento em relação a outros segmentos. Então, queremos discutir a proposta e, se possível até, e se necessário for, rejeitar para começar do zero, porque o que a Câmara fez não interessa a quem produz no Brasil.